Nesse vídeo vamos falar sobre a tag select do HTML5 e como e quando nós devemos utilizá-la nas nossas páginas HTML. Veja aí na tela que a tag select ela tanto abre quanto fecha o que nos mostra que vai ter conteúdo e nesse caso é um conteúdo bem específico porque a nossa tag select serve para definir um campo de lista suspensa. Então você precisa definir quais são as opções dessa lista suspensa e para isso a gente vai ter a tag option que é o único elemento filho aí que a gente deve utilizar dentro dela. A não ser que você queira agrupar esses options e aí você vai ter mais uma tag também. Você vai ver isso nas próximas aulas. Falando sobre a tag select todos os atributos globais do HTML5 podem ser utilizados dentro dela e ela também possui alguns atributos específicos uma vez que ela deve e pode ser usada dentro de tags de formulário assim como os inputs, assim como os botões que nós já vimos em aulas anteriores. São esses atributos. O outfox que define o foco automaticamente assim que a página já carrega no nosso elemento. Disable que define essa lista como desabilitada impedindo que o usuário selecione e escolha alguma opção na nossa lista suspensa, atributo form onde nós podemos criar nossa tag select fora do formulário e falar que formulário ela pertence, atributo múltiplo que eu posso falar que a pessoa, o usuário ele pode selecionar mais de uma opção na minha lista suspensa e nesse caso ela não vai ficar suspensa ela vai abrir uma lista inteira ali na nossa página e aí ele vai escolher várias opções, atributo name onde eu posso colocar um nome para esse campo e quando for enviado para o servidor vai ser utilizado esse nome mais o valor da opção ou das opções que foram selecionadas. Também temos o atributo required que eu faço com que esse campo seja obrigatório, ou seja, o usuário precisa selecionar alguma coisa para poder enviar esse formulário e o atributo size que assim como na tag input ele representa a quantidade de opções que vão ser exibidas para o usuário, principalmente falando aqui do caso da lista suspensa com a opção múltiplo, com atributo múltiplo, então você pode exibir ali eu quero que mostre 5 opções e aí a pessoa pode selecionar várias que ela quiser. Vou utilizar o size 5 para mostrar essas 5 opções. Falando sobre CSS padrão, a tag select não possui nenhum CSS padrão isso você vai perceber que de um navegador para o outro, esse campo ele pode ter a aparência diferente, mas nada impede da gente utilizar CSS e customizar, personalizar a visualização desse componente, dessa tag aí no HTML5. Vamos, por exemplo, vamos usar a tag select na prática. Vamos criar aqui um arquivo, vou chamar de select.html, já vou criar a estrutura padrão do HTML5 aqui do nosso arquivo e já vou deixar o título tag select. Aqui dentro a gente vai criar o nosso select. Um dos usos muito comuns da tag select é você criar ali a lista de estados do Brasil, por exemplo, para a pessoa selecionar o seu estado. Você pode digitar estado por estado, é bom até para você praticar e gravar aí, passar na prova de geografia, lembrar as siglas dos estados, os nomes dos estados, tudo mais. Ou, se você já passou pela escola, não precisa mais gravar tudo isso, pode ir no GIST do GitHub aí, digita selectestados.html, você vai encontrar, deve ter o link aí na descrição também ou no recurso dessa aula para você ir direto para essa página. E aí vamos copiar todas as opções possíveis aí de estados brasileiros para a gente colocar na nossa página. Vou colocar dentro do nosso HTML aqui os options, as opções da nossa lista suspensa. Vou salvar, vamos atualizar aqui no Google Chrome e ver como é que fica a nossa tag select, acessando o arquivo select.html. Então está lá todos os estados, veja que a lista é suspensa, se você tivesse outros elementos aqui embaixo, essa lista apareceria por cima deles, sem afetar o seu conteúdo, sem deslocar ou empurrar qualquer outro elemento. O mesmo vai acontecer nos outros navegadores, no Firefox, tag select, arquivo select.html, está lá a lista suspensa no Firefox, ele já obtém aqui todo o tamanho do navegador. Vamos ver no Edge também como é que fica. Tag select, arquivo select.html, está lá a lista também no Microsoft Edge. Aparentemente também é o visual mais legal, é do Edge, ponto para o Edge aí no visual, select bem legal, parece até meio animado aqui na hora que ele abre, que ele expande essa lista. Vimos como nós podemos utilizar a tag select, essa lista suspensa também, um componente muito utilizado dentro dos nossos formulários, uma vez que facilita, não só a seleção por parte do usuário, como o value. Imagina você esperar a pessoa escrever o nome do estado dela, talvez uma escreva em maiúsculo, outra em minúsculo, outra escreva errado, sem acento, com acento e aí vai, talvez um nome completo, outro abreviado, o que não vai acontecer no select. Uma vez que, por exemplo, se a pessoa selecionar o item São Paulo, a opção São Paulo, o valor que vai ser enviado é sempre SP. Então isso facilita aí quando você recebe os dados pelo servidor. Nesse vídeo vimos sobre a tag select, no próximo vídeo continuamos falando de HTML5. Até lá. Nesse vídeo vamos falar sobre a tag select do HTML5 e como e quando nós devemos utilizá-la nas nossas páginas HTML. Veja aí na tela que a tag select tanto abre quanto fecha o que nos mostra que vai ter conteúdo e, nesse caso, é um conteúdo bem específico, porque a nossa tag select serve para definir um campo...